Uma ação foi registrada no centro de Pato Branco por volta das 18 horas e 40 minutos. A equipe RPA da Polícia Militar em patrulhamento na região central avistou populares sinalizando a viatura. Ao aproximar-se, em frente a uma loja, foi identificado que um homem estava sentado no chão e sangrando. A vítima foi encaminhada pelo CIAT e pelo Hospital Policlínica com perfuração causado por um canivete. A gente chegou no local e tinha uma vítima que estava sentada na calçada. A princípio, os PMs já estavam fazendo o controle da situação do local. As duas pessoas entraram em vias de fato, onde uma acabou desferindo uma facada na região das costas da outra. Chegando a princípio, pela análise do médico, ele é para ter perfurado uma cavidade inferior do órgão da vítima e foi encaminhado para a policlínica. De acordo com a polícia, uma discussão entre os dois homens teria resultado na agressão. O autor foi conduzido até a 12ª Central de Flagrantes, de Pato Branco.